Fala meus amigos do canal Begas Caçador Galera hoje Pra quem conferiu um vídeo Atrás aí Da castanha do Fuboca Tô aqui nela de novo E os caras tão desmatando Uma matazinha que tem ali E hoje eu já vi Muito vestígio de catitu aqui Bagunçado de catitu Nessa bolinha de mata E é bom que os bichos que tão Eles tão derrubando a matinha lá Vai vir tudo pra cá Bora ver o que vai dar aqui hoje A castanha tá bem mais mexida daquele dia E tem a frutinha verdinha Ali assim tá as frutinhas Então bora ver o que vai dar aqui Até 9 horas aqui é pertinho da rua mesmo Vamos ver no que vai dar aí Acompanha aí Tô falando meio baixinho aqui Que já tá dando o horário Já é 6 horas da tarde E vamos ver o que vai dar aí Eu vou ficar até umas 9 horas 9 e meia no máximo E vou pra casa Acompanha aí E tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É meus amigos, já são nove horas, rapaz, lá de onde eu estava na espera, um jacu posou bem aqui nesse pau e dormiu aqui. E aí como não vi nada, na espera só ver os catituds na filmagem aí que eu filmei para vocês. Eu vim aqui buscar ele aqui, acabei de tirar uma foto dele aqui e caiu aqui. Comer um jacu amanhã cozido né, levar para casa, fazer um galinha caipira. É isso aí galera, faz parte da caçada, não vi nada na espera, mas me deu de pegar um jacu aqui ainda, tirar uma foto dele. Tamo junto.